E quando nós temos pensamentos tóxicos, esses pensamentos vão se materializando por sinapses, e nós começamos a produzir campos informacionais de medos, de traumas que nós tivemos, e tudo isso nos deixa numa condição de fuga e luta. E que essa condição de fuga e luta, ela deveria ser rara na nossa vida, mas ela está sendo constante. Com isso, não conseguimos dormir direito, nosso sono fica ruim. O sistema glimfático é ele que nutre o cérebro, e é ele que faz o sistema de limpeza do cérebro, então ele fica prejudicado juntamente com o sistema glimfático, e aí o corpo passa a não ter uma boa comunicação. E aí nós temos esses problemas. Quer dizer, o nervo vago, praticamente, pelo que você disse, uma das coisas mais importantes é a comunicação dos vários sistemas para que haja uma homeostase entre esses sistemas, e que, portanto, haja saúde por conta dessas comunicações, é isso? Exatamente isso.